Fala, moleques e bonecas! Beleza? Pock aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de trollagem no canal E é o seguinte, pessoal Hoje eu vou falar baixinho Porque o Rezende está dormindo, pessoal Então, galera, já que o Rezende está dormindo Hoje eu decidi dar continuidade naquela trollagem Que eu falei pra vocês Que eu iria roubar os quatro pneus do carro dele Na verdade, as quatro rodas, né, galera? E é o seguinte Eu pensei, mano, em pegar a chave do Rezende Do carro dele, né, já que ele está dormindo E tentar ir lá no borracheiro E arrancar as rodas dele, galera Só que... Agora ele está pregavido, sabe? Ele está escondendo a chave quando ele vai dormir Então, está ferrando comigo E eu pesquisei no Google E eu descobri, pessoal Que se eu usar aquele macaco normal Pra arrancar as duas rodas O carro vai simplesmente tombar Aí ele me mata, né? Porque o carro dele vai arrebentar todo Então, pessoal, o que que acontece? A gente precisa muito ir no borracheiro, né? Precisaria ir com o carro Só que como nós não temos a chave do carro Não tem como ligar ele Pra levar ele até o borracheiro O que eu pensei foi em trazer o borracheiro pra cá Na verdade, eu vou trazer um macaco Que é especial Ele é muito grande, mano Ele vai levantar o carro inteiro do Rezende E eu vou lá buscar Na caminhonete aqui, ó, galera Já está até aqui com a caminhonete Eu vou lá buscar Esse macaco especial, gente Então, mano Quero ver esse vídeo ter 100 mil likes, galera Tem que ter 100 mil likes Porque eu estou gastando uma grande Vocês não tem ideia pra pegar esse macaco, mano Eu vou alugar do cara O cara vai ficar sem trabalhar Entendeu? O cara vai ficar sem trabalhar Pra poder me emprestar esse macaco aí E aí eu vou alugar dele Vou colocar dentro da caminhonete Vou trazer Levantar o carro Roubar as rodas dele, galera Então, quero ver esse vídeo Pra ter 100 mil likes, galera Porque se esse vídeo chegar a 100 mil likes, mano Eu vou derreter a placa do Rezende, galera Isso aí Eu vou derreter a placa dele De 10 milhões de inscritos Aí sim ele vai querer me matar, mano Então, todo mundo deixa o like aí agora Estoura o botão do like Porque hoje eu tenho certeza Que o Rezende não vai estourar o botão do like Ele vai estourar a minha cara, mano Porque eu vou pegar essas rodas tudo desse carro, velho Então, galera Vamos lá agora buscar o macaco gigante E é nóis, galera A gente já volta Pessoal, a gente já tá aqui Conseguimos alugar aqui, ó O nosso macaco gigante Olha o tamanho disso Comparado àquele do carro O carro é pequenininho E esse aqui é bitelo, né Vamos levantar o carro E tentar arrancar as rodas tudo Então, deixa eu encorrar aqui Beleza Vamos fechar E vamos lá pra casa Antes que o Rezende acorda, né Se ele acordar vai ferrar a nossa trollante Enfim, galera Vamos lá Pessoal, ó A gente já tá arrancando As rodas aqui do carro, ó Se liga só o tamanho desse macaco, mano Ele tá debaixo do carro Tá lá, tá levantando o carro E é o seguinte A gente já começou a arrancar as rodas, tá Não tamo gravando aqui É a gente arrancando Porque é complicado Dá trabalho e demora Vocês não vão querer ficar vendo horas aqui A gente tentar arrancar as rodas, né Então, ó Eu venho mostrando pra vocês Cada vez que a gente arrancar uma roda A gente arrancou essa primeira aqui E olha só, galera A gente já vai esconder ela Eu já vou esconder ela Porque se o Rezende aparecer aqui Já vou ter uma roda arrancada Então vamos tentar arrancar o máximo possível No menor tempo que a gente puder Pro Rezende não acordar Não brincar E não ver a gente arrancando a roda Temorou? Então deixa eu esconder a roda aqui E vamos continuar arrancando Pessoal, a gente arrancou já aqui a segunda roda Olha só O carro agora, meu Se esse macaco der bizil e soltar Ferrou Vai arrebentar ele inteiro no chão, mano Então Tomara que não estrague o macaco Porque se não, galera Acho que eu vou ter que Sei lá Vender um rim na internet Com um carro desse É bem carinho Enfim, galera, já vou esconder a segunda roda E meu Já temos duas rodas arrancadas Então deixa eu levar pra lá E vamos esconder lá Pessoal, arrancamos a terceira roda do carro já Só que, gente Eu acho que não vai dar pra arrancar a quarta Porque se arrancar o carro Vai capotar pra lá Então eu não quero correr esse risco De ter que trabalhar a minha vida inteira Só pra pagar um carro E eu vou deixar só desse jeito mesmo Então deixa eu arrancar aqui Beleza Ó, saiu Beleza, galera Agora vamos fazer o seguinte Vamos esconder Ó, tem uns parafusos aqui Ó, deixa eu tirar ele Ó O Rezende tinha que lavar esse carro Tá Enfim, galera Vamos esconder Agora O terceiro A terceira roda do carro, ok? Tem outra aqui, ó Mas vamos levar ela lá pro fundo, mano E vamos deixar ele escondido aqui O Rezende nem vai saber Enfim, galera Vou ter a hora de levar essa roda pra lá E aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai lá acordar o Rezende E mostrar pra ele a surpresa do carro dele Então é isso, eu já volto Pessoal, olha só como é que ficou aqui o carro, ó Arrancamos as rodas Todos os parafusos estão aqui no chão E é o seguinte Arrancamos também Essa era aqui, ó Como vocês viram Eu deixei um pneu ali, ó Porque eu vou falar pro Rezende Tentar colocar ele, mano E eu sei que ele vai tentar me matar, mano Então Eu não sei o que eu faço pra fugir, galera Porque o Rezende pegou uma chave Abre todas as portas de banheiros da casa E não sei onde houve escondo Enfim, a gente vai ter que dar um jeito de fugir Porque eu não quero apanhar Vamos acordar aí Rezende Rezende Cheguei aí Fiz uma surpresa pra você Pra gente gravar um vídeo Bem legal Então, você tem que ir lá embaixo, velho Tá lá na garagem Muito especial Eu aluguei o negócio Trouxe aqui pra casa Tive o maior trabalho pra fazer O que que é? Vai lá ver Não, velho Tá no seu carro Tá lá no seu carro Vai lá ver Anda logo O que que você fez? Meu, eu aluguei um negócio Surpresa Não vou falar surpresa Anda logo Vai Uma última Você tá fazendo merda Vai lá ver Vai lá Ficou legal Você tá fazendo merda Que merda Vai lá logo ver Sério Tô falando muito sério Ficou muito da hora Você não tem ideia Vai dar um vídeo muito da hora A gente tá gravando até um vídeo Rezende reagindo Ao ver a surpresa do Pock É sério Já tô falando Vai lá pra você ver Se você fez alguma coisa Com o meu carro Eu não fiz nada com o seu carro Vou matar você Juro pra você Não fiz nada com o seu carro Se você fez alguma coisa Eu vou matar você Eu juro que eu não fiz nada Vai lá pra você ver Vai lá pra você ver Vem aqui junto Tô indo Agora lá pra você ver Vai lá Vai lá ver E aí Gostou? Eu ainda sou um cara legal Olha atrás de você Tem uma roda ali Precisa tentar pôr As outras duas tá escondida Nossa, eu choro E aí, gostou? Meu Deus do céu Curtiu? Eu vou te matar O que você achou? Eu vou te matar Eu vou matar você Ai, arrebentou Ai, arrebentou Ai, arrebentou Ai, arrebentou Oh, sai fora Para, oh Você joga aí Me vai pegar no carro Oh, vai pegar no carro Vai pegar no carro Oh, vai pegar no carro Filho do céu Vai Pegar no carro Toma cuidado com o que você for fazer Nossa, eu vou te matar, velho Oh, eu vou te matar Jesus Você sabe arrumar essa merda Não, eu sei que se eu fizer isso Se eu fizer isso Se eu rodar Se você coçar essa p*** de novo de massa Se eu rodar ali, seu carro cai O que? Se eu rodar ali, seu carro cai Aquele negócio na ponta Onde? Ali, ó Lá na frente Ah, mãe Você é louco Você é louco Você não vai fugir Você não vai fugir Óbvio Tem gente que? Que? Tem gente que? Ficou legal, né? Tem gente que não Olha o carro Mano, você tá muito Se fosse o meu carro aí Nossa Cala a boca Não 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 Pelo menos a água tá quente dessa vez Oh, minha blusa Minha blusa Eu custei atirar ela Ah, começa aí então Ó, tá frio, hein? Em busca da roda Sai fora Meu Deus Socorro Com muita raiz você, velho Sai fora O que você vai fazer? Vou te dar choque Eu vou te dar choque Não Você é louco Não, não, não 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 Sai da piscina Não Sai da piscina Sai Não faz isso Sai da piscina Não, não Para Sai da piscina Para Não Não encosta Não, tô zoando Sai da piscina Não encosta Sai da piscina Não encosta Sai da piscina Espera, espera Tá quase Espera Sai da piscina Espera Eu não vou arrumar Eu não, você jogou a moeba na minha cama Não Para, 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 por favor, sério Você é louco Você é louco Eu preciso de um psiquiatra Tô com uma moeba na minha cama Tô reclamando eu ter arrancado a roda do seu carro Ah A roda, a sua sessão Quanto você paga num lençol, bu? Eu? 20 E eu? Quanto que eu vou pagar se você quebrar aquela merda? Não quebrei? Porra O que você vai ter que fazer é tentar achar as rodas Se você não achar, você vai ter que gastar uns 10 mil reais em roda Ferrou Socorro Meu Deus Socorro Vou cascar o couro Não Socorro Minha calça tá saindo Sai fora Merda Se ferrou, seu trouxo Fala a boca, mano Você tá ferrado Galera, seguinte Eu vou arrumar agora Vou tentar arrumar ali o carro Nossa, tô com muita raiva desse cara Olha só Se esse vídeo pegar 100 mil joinhas Eu não tô Eu não tô brincando, velho Eu juro pra ela por tudo Juro mais que tudo Que eu vou colocar a tenebrosa na cama desse Desse moleque Na cama Na cama, na cama Na cama Eu vou trancar ele E ele vai se ferrar Nem que aquela cobra morda ele Não tô Mas não tô nem aí Nem aí 100 mil joinhas Vocês vão ver aquela bitela Daquela cobra na cama do Poké Nossa, mano Eu ainda Eu tenho a copy Eu tenho a copy da Charlie Ele tá ferrado Ferrado 100 mil joinhas Se inscreve no canal também Escreve aí Clique aqui embaixo Rapidão É nóis Um beijo pra todo mundo Valeu, falou e tchau Tchau